Bom dia, finalmente, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou uma Isabela, sou estudadora, sou engenheira de formação pela UFMG, foi meia em Minas Gerais e Minas Gerais. O meu primeiro contato com o mundo liberal foi em 2013, quando eu entrei no Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, não sei vocês, mas eu na engenharia e até na minha escola, nunca tive contato com conselhos de escola autístico de Maria, porque se eu falar de Marx, de Mises, ninguém fala, né? Então, quando eu entrei para o Instituto de Formação de Líderes, e eles têm um viés de formação muito forte, eu comecei a ter esse contato com o novo mundo, né? E ter um viés muito forte de formação, a gente passa por um ciclo de formação, de leitura de livros, geração de conteúdo, e nesse ponto, bom, me abre os olhos, né? Um assunto público. Ano passado, eu estava na diretoria do IFL em São Paulo, e a gente falou, beleza, aqui a gente fica, a gente se encontra semanalmente, a gente vai discutir assuntos de empreendedorismo, liberdade, economia, mas o que a gente faz na prática, né, para impactar as pessoas? A gente tem um grupo de pessoas aqui, concordando e concordar, todo mundo falando, todo mundo concorda, mas o que a gente faz na prática, né, para impactar a sociedade? A gente abre uma diretoria de projetos lá. Um dos projetos que a gente tem é o dia de perdagem de impostos, que a gente faz até em parceria com os feminizes, para conscientizar a população do impacto da carga tributária em coisas do nosso dia-a-dia, né? Quanto que a torturina que você coloca no seu cargo tem de imposto? Mais 50%. Quanto que a cerveja que você toma, o gerente que você toma, a segunda. Então, a gente faz essa ação todo ano para mostrar e conscientizar esse impacto. Outra frente que a gente tem é o Austrinho, que é uma revista em quadrinhos com temas da escola austrinha e de economia também. Por quê? Como que a gente antecipa esse tipo de discussão na vida da pessoa, né? Para não chegar a se ter a chegar como eu, com 20 e tantos anos, para aprender conceitos que deveriam ser básicos, né? Então, a gente tenta atingir um público que normalmente, naturalmente, não é atingido. E uma terceira frente que eu acho muito legal também é o objetivo de atingir jovens. Então, assim, você tem o dia de liberdade de impostos, que teoricamente atinge adultos, você tem o Austrinho, que atinge crianças, e a gente tem a aula livre que visa pegar essa meiuca aí, né? Então, a gente tem a aula livre, a gente vai na escolas da rede pública, levando conselhos também que eles não aprendem normalmente na grade curricular de uma escola, do MEC. Então, a gente leva temas de empreendedorismo, liberdade, economia. E aí, até tem um exemplo bem emblemático que eu gosto de comentar, que uma das aulas livres que a gente fez na Unibis, era um tema, era dinâmica de formação de preço e inflação, até o Hélio estava conduzindo aí esse dia do tema. E aí, o que a gente fez? A gente dividiu, basicamente, uma turma entre dois grandes grupos, né? O grupo A e o grupo B. Dentro do grupo A e do grupo B, tiveram pessoas que receberam produtos, né? Boinhas e produtos lá. E o outro grupo recebia dinheiros, né? Valor monetário, independente de ser real ou uma moeda já pré-existente. E o objetivo de cada um era fazer trocas voluntárias, sem nenhuma pré-definição. E aí, a gente deixou a dinâmica rolando. E depois de, sei lá, x minutos, como é que esperar, alcançou-se um equilíbrio ali de preço, né? O que é monetário entre as trocas voluntárias. Aí, sei lá, no grupo A era dois e meio, dinheiros para produtos, e no grupo B, três dinheiros para produtos. E aí, a gente deixou continuando isso, mas quando atingiu aquele platô ali de valor, a gente começou no grupo B a injetar dinheiro, discretamente, uma pessoa da organização, e colocando dinheiro, entregando assim, para um e para outro. E o que é desesperar, né? Acho que todo mundo que imagina, o equilíbrio de valor dessas trocas voluntárias subiu, claro. Então, no grupo B, no grupo B saiu de três dinheiros para um produto, para uma bolinha, subiu para seis, né? Então, e aí, bom, quando atingiu um novo platô, a gente encerrou a dinâmica, e aí depois o L ia trazer na parte mais acadêmica, teórica, do que aconteceu ali, né? porque que isso tudo significou, mas antes disso, a gente abriu para os jovens se colocarem, o que que eles entenderam, o que que rolou aqui e tal. E aí, eu vi várias dinâmicas, um vídeo, várias perguntas, comentários, e me levantou uma coisa e falou assim, sabe o que eu não entendo? Por que que se o governo, o presidente, vai personificando o governo como o presidente, se o presidente, ele tem poder, ele tem possibilidade de imprimir mais dinheiro e entregar para a gente, por que que ele não faz isso e eu continuo pobre? Nós todos aqui continuamos pobres, a gente estava falando de jovens de rede público e tudo. E aí, naquele momento, me deu um estado e falei assim, gente, eu acho que assim, aqui, imagino que 90% das pessoas que estão aqui, imaginam o erro conceitual da pergunta dele, né? E eu também, e todo mundo aqui. Mas, é, mas assim, aquilo ali me deu um estado, falei, gente, por mais que hoje em dia, a discussão liberal, esteja no estágio que está, fóruns existem como esse, a gente faz falta de liberdade de São Paulo, o IEFA, a educa econômica talvez historicamente mais promissora da história do país, a gente não pode perder em mente que aquele mindset, aquele menino ali, aquilo ali é redato no Brasil, aquilo ali é redato no país inteiro. E isso aqui que a gente está fazendo ainda é muito exceção, é muito minoria. Então, quando aquele menino me fez aquela pergunta, ele disse, putz, é, legal, a gente já andou de pra caramba, é, olha o momento que a gente está, olha o peníscos que a gente tem da economia, legal, que vitória. Mas, é, a gente precisa keep in mind que ainda não é a realidade esmagadora. E o que aquele menino me perguntou, representa o que ele tem, o que o pai dele tem, o que a mãe, os vizinhos, os amigos, o que a calçada inteira, e que é o Brasil inteiro. Então, é, por isso que eu diria que foi suplementar de pra mim, não sei se ele se marcou ele, então eu estou com uma dúvida que eu disse, não, a gente já andou bastante, legal, mas eu ainda falo muito a, 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 a andar, e, 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 e a importância que isso daqui tem, e, 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 que a gente precisa aliviar a casa ainda, e não relaxar, não ficar, putz, agora a gente ficou aluguesa, uuuh, aluguesa, não, calma gente, a gente não tem muita coisa, a, a luta ainda é muito, é, é, desafiadora, então, é, é, por isso que eu acho importante, é, é, iniciativas como essa, do IFR, e de outros, né, da Rede de Verdade, todos os institutos fazem parte da Rede de Verdade, todos os canais de comunicação que vocês criam entre si, é, e na, na, nos pequenos comunidades, a paz, quais vocês fazem parte, mas a gente sempre tem em mente que, assim, o jogo ainda não está ganha, a guerra não está ganha, né, então, isso é interessante, e aí, bom, continuando a, a minha linha aqui de trajetória, em um dos jantais que eu tive, que eu fui do IFR, inclusive com o Eric, bem colestrante, acho que isso é um ponto incomum de toda a história, é, eu conheci o Carlos Gomes, que foi também convidado do Eric, são bons amigos, e aí a gente conversando, ele me apresentou o projeto da Simu, é, eu achei que tinha sentido, ele também, é, libertário de carteirinha, não sei quem teve a oportunidade de ver e falar aqui ontem, é, e a gente se identificou bastante e, é, comprei o projeto e fui para a Simu, né, a Simu, para quem não conhece, é uma marketplace, um serviço de beleza e bem-estar, basicamente a gente, a gente conecta profissionais que querem oferecer o serviço deles a pessoas, clientes que queiram receber o serviço no seu caso, no seu trabalho e, é, e assim, a Simu, ela é a materialização do pensamento liberal no empreendedorismo, né, porque, é, eu perdi com as trocas voluntárias, né, do serviço da empresa, quem quer oferecer o serviço, quem quer comprar, e as profissionais, elas são donas e protagonistas da realidade delas, do trabalho delas, por quê? Eu, como Simu, sei lá, ofereço o serviço de segunda a segunda, de sete da manhã às dez da noite. A profissional, ela é dona do estilo dela, de quanto tempo ela vai trabalhar, se ela quiser trabalhar de segunda a segunda, de sete a dez, quem sou eu, como Simu, ou como Estado, ou como entidade de classe, ou como regulamentador, pra falar que ela não pode trabalhar sete dias na semana, que ela é obrigada a ter um descanso não remunerado, ou remunerado, ou, né, assim, quem sou eu pra ditar, pra colocar um teto no tanto que ela pode receber, porque se ela quiser trabalhar de sete da manhã às sete da, às dez da noite, de segunda a segunda, o que vai acontecer é que, em vez de ela, uma manicure, ganhar mil e quinhentos reais, que é o que ela ganha num salão convencional, protegido pelas leis, na barriga, e tudo mais, ela vai sair de ganhar um mil e quinhentos reais, que ela ganha num salão, pra ganhar quatro mil e quinhentos reais, cinco mil reais comigo, na Simu. Então, assim, quem sou eu pra dizer que ela não pode trabalhar sete dias, que ela tem que descansar, ela prefere o dinheiro, e, eventualmente, a que prefere trabalhar três dias na semana, e ganhar um mil reais, também, entendeu? Assim, o ponto é, ela tem a possibilidade de escolher e de ser protagonista da vida dela. Então, isso, pra mim, é muito forte, porque em tempos que a gente vê motorista de Uber e a plano de justiça querendo ser utilização, vínculo trabalhista, e tantos órgãos quererem regulamentar aplicativos de deslocamento, pois eu vejo o tanto que isso é nocivo na prática, porque o que eu vejo, o tanto que isso seria nocivo, se isso desse certo, isso seria nocivo pra profissional que vai parar de poder ganhar cinco mil reais, que eu mudo ela na escala social, com a parte do momento que ela ganha cinco mil reais, ela muda, ela sobe um patamar na escala social. Eu sei o tanto que vai ser nocivo se isso der certo. Então, eu acho que isso, assim, vivo isso, respiro isso no meu dia a dia, no meu sentido, até no podcast que eu li do ano com o Mises, você falava até isso, né, que o pensamento liberal, ele não é pro rico, né, ele é pro pobre. Quem quiser beneficiar pelo pensamento liberal é o pobre, porque o rico, ele já paga a melhor saúde que ele pode, ele já paga a melhor escola, a educação que ele pode, ele viaja a hora que ele quer. Agora, o pobre, quando ele tá doente, ele tem que ficar no SUS lá não sei quantos meses, porque ele depende do Estado, provém de uma saúde de qualidade pra ele, porque ele não vai ter dinheiro pra pagar. Então, assim, quem mais se beneficia, normalmente, é quem mesmo se conhece, porque é aquele menino da Onyx que me pergunta por que o Estado não imprime mais dinheiro e o Estado opta pra deixar ele pobre, por que o Estado me deixa pobre? Por que ele não imprime mais dinheiro e me dá? Então, é a pessoa que mais beneficiaria com isso de um Estado que é liberal, de verdade, que vai tirar as entranhas, vai tirar a bola de febre do pé do empreendedor, por quê? Tirando a bola do pé do empreendedor, ele vai criar um doutor consulta que gera um serviço de saúde de qualidade pra pessoas mais pobres, que não precisa ser o Estado. Ele vai poder fazer um banco digital, sem tarifa mensal, que o pobre vai poder usar e não ter que pagar e tal outra vez, ou etc., porque é um pouco protegido, como o implementado, que ele tem que pagar. Ou ele paga ou ele vai modernizar, que é o que acontece muitas vezes. Então, assim, quem mais beneficia do empreendedorismo, livre, de um governo livre, é o pobre e é o que menos conhece do assunto. Então, assim, esqueci, é um tempo que eu posso ficar tomando mais para o tempo, mas vou começar a ensinar se poder ouve para outras pessoas. Mas é isso, é um prazer falar desse assunto. Qualquer dúvida que tiveram depois, passo a palavra. Pessoal, a gente tem também uma parte, uma das considerações iniciais do nosso querido Radu Kumelo, grande amigo meu, pessoal, do Instituto da Liberdade, que eu conheci o Raduano em 2004, no Orkut, quando ele tinha 3 anos de idade, conta ilegal. E ele está consistentemente defendendo, com a mesa, defendendo a liberdade, principalmente empreendendo. Então, vamos passar primeiro para o Raduano dar as suas considerações, depois a gente faz um bate-papo, queria que a gente interagisse bastante de perguntas e comentários, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado à mesa. Bom dia. Como ele falou, é um prazer estar aqui. Realmente, a gente já está juntos aí. Nós e um grupo aí, a gente chamavam que era a Kombi Libertária, quando tudo começou, a gente não passava de 40 pessoas, 50 pessoas, e a brincadeira, a maneira que a gente debochar da gente é dizer que todo o movimento liberal brasileiro cabia numa Kombi. essa era a coisa que falavam da gente e não era tanto mentira, realmente nós éramos muito poucos e é um prazer muito grande tanto para o Hélio quanto para mim, eu tenho certeza para todos, os outros que estão desde de então, ver quantas caras a gente não conhece mais, né? Então, hoje eu praticamente não conheço ninguém, proporcionalmente falando, eu não conheço ninguém do movimento liberal. Eu sou um estranho dentro do movimento liberal, um movimento, como ele falou, que eram 30, 40 pessoas. E a vitória disso, a vitória do movimento liberal, eu não vou nem me ater a governo, nem me ater a Paulo Guedes ou qualquer pessoa de instituição que esteja no local mais notório, vou me ater a nós, algo que nós fazemos aqui no dia a dia, vem de uma coisa que o Hélio falava muito no começo, então eu pedi para ele voltar a falar sobre isso, que é essa coisa de como nós somos descentralizados, como nós não temos uma cabeça para cortar. O movimento liberal não tem uma pessoa que pode ser atacada e se essa pessoa for derrubada do cargo dela, ou destruída moralmente, essa pessoa vai derrubar todo o movimento como, faço aqui um paralelo, a esquerda tinha na figura do Lula quando o Lula caiu, quando o Lula foi preso, todo o movimento da esquerda se desestabilizou desde sindicatos, a organizações, a parte dos políticos. Nós do movimento liberal não temos isso, nós não personificamos o nosso desejo, o nosso desejo ele é baseado em uma ideia e quem defender essa ideia, seja João, Maria, José, nós devemos apoiar, baseado na ideia e não baseado na pessoa. Essa é a grande força do movimento liberal, é o porquê que nós conseguimos ser, usando uma teomologia do Taleb, antifrágil. É o que a gente consegue prosperar apesar de apanhar de todos os lados, apesar de o governo ser contra a gente, como foi dito aqui com muita sabedoria, as pessoas que a gente mais defende, que a gente mais percebe que nós vamos fazer o bem e são contra a gente na maioria, se é a verdade, não entendem o que a gente fala, não entendem o nosso argumento, a faculdade é contra a gente, as instituições públicas são contra a gente e mesmo assim a gente prosperou, mesmo assim a gente cresceu e a gente parece uma evandania. Então assim, a gente vai se espalhando, a gente vai se entranhando nas coisas, a gente vai entrando em cada instituição, em cada faculdade, em cada movimento, em cada organização e cada organização cumpre um papel dentro da sua ideia. Então o que a gente está falando aqui hoje sobre empreendedorismo, que a gente tem a Simu, falar um pouco sobre a PWR, o Tales fez uma palestra ontem genial, é justamente um braço dessa estrela do mar, como ele fala. Nós somos uma estrela do mar, nós somos uma aranha, nós não temos uma cabeça para cortar, nós somos uma estrela do mar com várias e várias pedras, com vários momentos e cada um tem sua responsabilidade. O convite que eu vou fazer para os liberais já há algum tempo é que cada vez mais a gente empreenda. Como o Tales falou ontem, a gente tem uma definição clara e um conhecimento muito notório de como o mercado funciona. Mas às vezes a gente não usa essa definição clara de como o mercado funciona na prática empreendedora. Eu vejo ainda um receio gigante nos movimentos liberais adolescentes, juvenis, vamos falar assim, pessoas de 17, 18, 19 anos em empreender e colocar a cara a tapa em errar. Nós temos ainda uma vergão muito grande em ganhar dinheiro. A gente ainda tem várias pessoas do movimento liberal que querem empreender, mas tem aquela trava de o que eu vou fazer para empreender, como eu vou empreender, como se empreender fosse um bicho de sete cabeças que só é colocado para algumas pessoas que têm um poder notório da mente. Eu gosto, eu estou parando de falar um tempo essa coisa de que o empreendedor é um herói do Brasil, de que o empreendedor é, o empreendedor do Brasil é muito difícil. Qual é esse discurso para começar a atrapalhar a gente a ter coragem de empreender? Esse discurso está começando a fazer o jovem achar que realmente empreender é um caminho impossível de ser feito. Esse discurso de querer tratar o empreendedor como um herói, uma pessoa que realmente desbravou, praticamente um bandeirante, que entrou na mata e foi cortando o mato e conseguindo prosperar, fez com que a juventude brasileira tivesse medo de empreender. Parecendo o caminho mais fácil, é um caminho do meu curso público, é um caminho de uma profissão liberal, uma profissão de liberal, no caso, de um advogado, ser médico e não empreender e apenas ter realmente sua profissão e não abrir o negócio disso. E acaba que com isso, nada contra quem toma as atitudes, mas o impacto que a gente faz ele é reduzido. Imagina o impacto que cada um de vocês tem se conseguirem resolver problemas na sociedade. Eu compartilho muito o que o Guterres falou ontem que empreender é resolver problemas. Se cada um de nós usasse tanto o conhecimento que a gente tem para resolver problemas, quantas pessoas estão beneficiadas pelo que a gente faz. Nós temos aqui no movimento liberal, não só nessa sala, mas em todo esse hotel, em todas as palestras que aqui estão ocorrendo, conhecimento diverso, de espécie, e gigantesco, eu tenho certeza, para resolver quase qualquer problema que o Brasil começa hoje. E que ponto o Brasil, nesse caso, tem muitos problemas, nós podemos resolver esses problemas. Agora, nos falta, com toda a liberdade da palavra, nos falta coragem. E nos falta coragem aquelas pessoas que mais deveriam ter coragem, que é o jovem. Porque o jovem é aquela pessoa que, com todo o respeito do mundo, não tem muito o que perder. É a hora de ditar. Quem tem 20 anos, 22 anos, 23 anos, a hora de ditar é essa. Empreender é difícil, é, mas tenha certeza, não é o caminho mais difícil da vida de vocês. Porque, no fundo, vocês jovens, que a maioria tem a cidade, já estão no empreendimento, que é a vida de vocês. Vocês não têm como abrir mão de serem empreendedoras da história de vocês, da vida de vocês. Isso vocês não têm como delegar. E a melhor maneira de levar isso, sem dúvida, na minha opinião, é resolver problemas. Empreendendo, tentem. Esse é o meu convite para vocês, é o que eu tenho falado há algum tempo. Tentem. A gente tem hoje possibilidade gigantesca, com a tecnologia, com a internet, com tudo mais, com plataformas, de fazer tentativas enquanto não abrem mão de algo. Vocês podem estudar na faculdade, estagiar, e ainda à noite começar um negócio. Vocês podem trabalhar a semana toda, e no final de semana começarem o negócio. Vocês podem fazer, estudar três, quatro vezes por semana, e entre outros dois, três, fazerem o negócio. A questão, pessoalmente, entrou numa zona de conforto, de que se está ocupado com algo formalmente, não vale a pena, ou não deveria fazer algo secundário. Mas devem, façam. O meu convite para vocês é, usem a competência que vocês têm. Se coliguem, se alinhem a pessoas com valores liberais, com valores libertários, e juntos façam isso acontecer. Quando eu fundei a PWR, a PWR tem seis anos e meio, então foi mais ou menos no maio de 2013, era apenas uma consultoria que tinha eu trabalhando com meu notebook, e tinha dois amigos meus que também eram sócios meus, mas não tinham ainda entrado no negócio porque estavam ainda me ajudando na parte teórica, de construir a parte funcional do negócio, e eu tocava o negócio para o dia a dia. Eu tinha 23 anos de idade, fazia faculdade de economia na UFC, e entendei esse negócio. O meu pensamento foi só ruim, apenas um, eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter na hora de empreender. A chance da errada é gigantesca, vai ser maior sempre. Se vocês querem empreender o tempo certo, onde a chance da acerta vai ser maior do que a chance da errada, esse pedido nunca vai chegar. A chance da errada é muito maior do que a chance da acerta, e qualquer empreendimento que você for inventar, pode ser o mais certo possível, a chance da errada, a chance da errada é maior do que a chance da acerta. A questão é que, por essa análise, o jovem brasileiro já freia. É mais difícil dar certo do que dar errado, então não vou apostar nisso. A questão é que a segunda pergunta é muito mais importante, que é a pergunta, o que é que eu vou perder se isso der errado? Não é uma questão apenas de propriedade de certo e errado, é uma questão de dano se isso der errado. E na maior parte das vezes, pessoal, na maior parte das situações, o dano, dando errado, ele é altamente previsível e altamente pequeno. Você pode perder dois anos da sua vida, três anos, e perder vírgula, porque você vai aprender coisa pra caralho, você vai sair outra pessoa. o dano normalmente pra quem empreende com vinte e poucos anos, o dano máximo é ter investido dois, três anos em um projeto que não deu certo, mas que vai trazer uma bagagem pra você fora de sério. Agora, os ganhos não, os ganhos são fora de sério. Imagina se aquela probabilidade pequena de empreender, que se vai ser pequena, repito, se ela der certo, se resolveu a sua vida e se provavelmente der muito certo, resolveu a vida de várias pessoas. Os outros exemplos dados, imagina a probabilidade do Easy Tax dar certo. era baixíssimo. Qualquer um de nós, se ele viesse aqui e falar na frente de sócio da Easy Tax, provavelmente qualquer um de nós falaria que não, regulação não vai deixar, o cartel dos taxis vai atrapalhar, o Brasil não tem tecnologia pra isso, se os Estados Unidos não tem, como é que vai dar certo no Brasil? A chance de dar certo, vamos falar a verdade, era mínima. Essa é a realidade. Agora, se não der certo, ele ia perder o quê? Se a P.W.R. não desse certo, ele ia ficar lá batendo na porta de empresa, tentando fazer consultoria, um ano, dois anos, três anos, depois de voltar pra casa e terminar a faculdade. E aí? Qual o problema nisso? Qual é o problema nisso? Na verdade, nenhum. Por que nós não fazemos? Nós brasileiros temos uma coisa gigantescamente que atrapalha a gente. Nós somos um povo vaidoso demais. E a gente prefere ter a desculpa de se estar numa mesa com os amigos e dizer que não tem sucesso porque nunca tentou, do que se estar numa mesa com os amigos e não ter sucesso porque ele fracassou três, quatro, cinco vezes. A questão do fracasso atormenta a gente. Nós temos medo de ser as pessoas fracassadas. Nosso medo de ser uma pessoa fracassada é muito maior do que o nosso sonho de ser uma pessoa bem sucedida. Por isso que a gente não tem. Por isso que a gente é paralisado dentro de uma esteirinha, dentro do circuito que colocaram a gente de colégio, faculdade, se os pais terem condição financeira a pessoa faz o que faz o mestrado depois, aí quando sai com isso dá de cara no mercado. E o mercado vai pagar pouco pra você. Vai pagar pouco porque o mercado não está preocupado com a sua formação. O mercado está preocupado com uma simples pergunta. Qual o problema você resolve? Ponto. Não tem nenhuma outra filosofia por trás disso. Não tem nenhuma outra questão que você é gay, branco, preto, gordo, macro, alto ou baixo. É qual o problema você resolve? Eu preciso de pessoas trabalhando pra mim na PwR que resolvam o meu problema. Ponto. Eu preciso de pessoas com valor libertário porque isso me ajuda a resolver o meu problema. Eu vou juntando jovens com valor libertários que tenham disposto a dar a vida, dar o sangue pra isso. Agora a gente pega gente com 22 anos, 23 anos que sempre com todo o respeito do mundo querem ter final de semana. Amigo, com 22 anos, 23 anos você não precisa dar o direito de ter mais de dois dias de foto no mês. Tem trabalho pra ser feito. Tem sua vida pra ser administrada. Sua vida pra ser ganha. A maior parte dessas pessoas não tem filho, não tem uma casa pra bancar. Olha que maravilha. Você não tem uma casa pra bancar, você não tem filho. Coloca você na situação do luxo de que se você empreender em aula e a aula é muito errada, você continua dormindo na mesma casa, comendo a mesma comida, morando no mesmo local. Olha o luxo que nós temos que entrar nessa situação. E sabe o que a maioria de nós faz com isso? Nada. A maioria de nós faz com isso o uso no final de semana pra só ter lazer e prazer. Aí quando chega em 30 e poucos anos a gente não sabe resolver nenhum problema. Porque a faculdade não vai lhe ensinar a resolver problemas. A sua família não vai lhe ensinar a resolver problemas. O colégio não vai lhe ensinar a resolver problemas. Quem vai lhe ensinar a resolver problemas é o mercado. O mercado vai lhe ensinar a resolver problemas. Quanto antes você se expor ao mercado e se expor a resolver problemas e quebrar a cara e realmente levar na cara e voltar e vir e voltar, melhor pra você. Comece em cedo. Esse eu acho que é o grande conselho que a gente tem que dar pras pessoas novas. Comece em cedo. E ninguém começa cedo, erra cedo, consegue nivelar mais fácil, consegue ter uma chance de prosperidade maior. Nada do que eu estou falando aqui é certo. Se eu falar que eu tenho a fórmula mágica pra fazer, é mentira. Como eu não tenho, como ninguém tem, como é, não tem. Mas a certeza de que se não tentar não vai ter, essa é certa. Nós somos muito jovens, o movimento liberal era um bebê dentro do Brasil e nós precisamos de pessoas empreendidas. Nós precisamos de pessoas resolvendo problemas pelo meio liberal. É assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos nos difundir. Não abram mão de empreender. Todos eles são empreendedores. Às vezes somos empreendedores medrosos, chegamos no final da vida, aí sim, se é rápido, colocamos uma família em jogo, colocamos um patrimônio em jogo, perdemos tempo que não temos mais. Mas até os 30 anos, até os 32 anos, sem filho, sem esposa, sem ter uma obrigatoriedade de complementar uma renda, todo mundo é para ser obrigado a ou estar sustentando muita gente ou estar arriscando muito. Essa é para ser obrigatoriedade de todo mundo na vida. Tá bom? Vamos ver aqui o tempo para que nós não é pergunte. Obrigado. Obrigado, meu tratado, bem-meia essas excelentes colocações. Eu concordo bastante com o que foi colocado aqui. Eu acho que você empreender não é abrir um negócio. Você empreender é colocar a sua vida nos seus termos. A sua vida é o seu negócio. E isso não é uma coisa simples. Sem dúvida, quanto mais cedo você começar, melhor. Todo mundo tem habilidade de fazer o que o Radman está dizendo. Mas nem todo mundo tem personalidade para isso. Nem todo mundo tem. Porque o empreendedor, pessoal, é o sujeito que vê uma certa demanda percebe, sente, intui uma determinada demanda no mercado qualquer, futura, geralmente futura, nem dá. A demanda pode não existir aqui. Ele percebe pela sua... Porque ele já faz isso há muito tempo, ele presta atenção há muito tempo, e aí ele fica maluco com aquilo, resolve arriscar tudo e ir atrás daquilo, vira que nem um pregador maluco tentando convencer todo mundo a entrar no projeto dele porque aquilo é a coisa mais sensacional do mundo. E só tem um pouco maluco, mas é exatamente isso que todo empreendedor de sucesso fala. Nós mesmo no movimento liberal fazendo isso porque não tinha nada a ver. Quer dizer, nós somos empreendedores de ideia também, além de empreendedor no mercado. Mas precisa ter essa propensão que nem todo mundo tem essa personalidade. Então estou colocando só um grão de salto dessa coisa aqui. agora, se você desde cedo, desde pequeno, e no caso de vocês, tem muita gente aqui que é na verdade do que eu estou falando, você presta atenção, pô, aquele serviço ali foi mal prestado, você prestou atenção no que eu estou fazendo, pô, eu tenho uma possibilidade aqui de comprar um negócio aqui com X e vender ali com X mais Y. Se você tem a sua mente voltada para esse negócio, você já está na frente, você já fica mais antenado com um empreendedor. Eu me lembro de muito pequeno, eu já tinha um pequeno de habilidade, mas tinha um pessoal que era muito mais empreendedor que eu. Eu vi o cara vendendo, comprando coisas, já pensando, eu falei, esse cara aí, vai longe. E é claro que se você tem raça, a perseverança, você alcança isso, porque você quebrou a casa, teve a coragem de ir atrás, quebrou, aí foi de novo, você está arriscando e está colocando o seu negócio do jogo. Mas você precisa estar sempre com essa personalidade, você tem que entender se você tem essa personalidade, essa personalidade de ter essa paixão, de perceber demandas na sociedade, como o Raduano percebe, como o Thales e a Visa percebem, e vão atrás daquilo, e pode dar com os problemas. Geralmente, o Jorge Paulo, lá no Garantia, que eu trabalhei com ele, no Banco do Garantia, ele quebrou duas vezes o rendamento antes de dar certo com o Garantia na terceira vez, quebrou por causa do Becófice, meu Deus, ele tinha lá a visão, tinha a garra, convenceu todo mundo, achou que o negócio era só vender, mas esqueceu que tinha um troço que é execução correta, de fechar, de ter contrato, que é chato pra caramba, quando a gente preenche, esse Bruno, pela minha, aquela tradição de ter que controlar os contratos, de ter que, putz, a nota fiscal, fazer a contabilidade, se você não faz isso também, vai lá para os muros, nada, você aprende, mas você pode, essas coisas, aliás, essas pequenas técnicas que eu estou falando, são coisas que aprendem na escola, não é isso que impede o empreendedorismo, o empreendedorismo, por outro lado, não se aprende na escola, porque eles são esses hábitos e valores que você tem que ter desde pequeno, então, por exemplo, quem tem filho, você pode dar lá uma mesada, com dois potes, metade da mesada vai para o pote que pode usar, metade vai para o pote para investir, aí abre, quando chegar, sei lá, 500 reais, abre uma conta lá no home broker, e aí começa a ensinar a comer a pública, isso aqui é o capital, que vai para alguém, que vai, se você faz isso desde cedo, a pessoa vai falar, peraí, então já entendi, essa outra aqui eu posso investir, então tem certas coisas, isso que eu falei sincero na escola, claro que não, não se ensina na escola, mas você pode fazer, precisa de um hábito, desde pequeno, etc, então, se eu queria colocar isso no fundo, vamos abrir para perguntas para tornar mais divertido, aqui já tem uma mão ali, eu não sei se, eu acho que eu sinto um déficit de ajuda para a galera que não sabe empreender, por exemplo, então eu acho que está faltando um pouco no movimento, assim, divulgar essas ideias de empreendedorismo, de como é que a pessoa começa, uma pessoa que não sabe nada, onde que ela pode buscar ajuda, etc, eu mesmo ano passado lá, até com a camisa aqui, vermelha, já comecei a frequentar, conheci muita gente bacana, esse ano, a minha sócia eu conheci lá, então, estão abrindo empreendimentos juntos, então, eu acho que quanto mais a gente falar disso, começar a divulgar realmente eventos, sobre isso, o Startup Weekend, a missão de abrir uma empresa em 54 horas, no final de semana, eu acho que quanto mais a gente espalhar essa mensagem, espalhar esses eventos, fazer conexões com pessoas melhores que a gente, mais a frente a gente vai. Eu acho que você está certo, e assim, sabe qual é a boa notícia disso? Google, hoje em dia existe Google, então assim, existe plataforma de tudo, qualquer dúvida que você tiver de qualquer coisa, ou você acha no Google, existe uma plataforma que tem cursos de EAD, sobre diversos assuntos, tem Startup Weekend, que, sei lá, 50 anos atrás, 50 anos atrás, não tinha, então assim, todos esses desafios que você elencou aí, são reais, não quero tirar o peso disso, mas use o benefício da atualidade a seu favor, a riqueza de informações a seu espor, os novos fóruns que existem hoje em dia, de discussão, de troca, que a gente não consegue pensar no todo mundo sem isso, mas há 15, 20 anos atrás, não tinha nada disso, gente, a gente para de pensar, né, existia um mundo, uma época, que o Uber não existia, essa tinha que, que, vou falar na rua, e fazer se eu estar, outra pessoa, uma menina de 20 anos, ela falou assim, gente, eu me mandei no mundo, antes do Uber, aí eu falei assim, sabe como é que era? a gente ia na rua, a gente fazia assim, taxista, olhe ouço, era assim, gente, então assim, hoje em dia a gente não para para pensar, mas há 20 anos atrás, não era assim, não era, hoje em dia, só tem de alguém a casa, eu acho que tem jovem que ainda tem para acusar, porque não vai conseguir, se deslocar, porque não vai conseguir, ir para o meu botinete, não vai chamar o Uber, não vai conseguir se comunicar com o WhatsApp, então use os benefícios a seu favor, as dificuldades ainda existem, mas existem facilitadores que podem ser utilizados. Aliás, só um segundo, na Rússia, após a queda do Nuro, o pessoal pegava táxi, também levantando a mão, só que levantava a mão, um, dois ou três, um pagava o táxi, dois, duas vezes, e três, três vezes pediam uma falta de táxi, então você já dizia, quanto você pagaria em relação a uma falta de táxi? O mercado é esse, o mercado dá um jeito rápido, era tipo, como é que chamou o negócio, quando o Uber aumenta o peso, que dá de uma carga, dinâmica, era dinâmico manual, na rua, não foi assim. quanto é que eu vou complementar a fala do Hélio? Antes, ele falou assim, que o empreendedor é essa coisa, até 15, essa coisa do Estado vigilante, ele tá procurando problemas pra ele resolver, esse é o papel do empreendedor, não é ter dinheiro, não é fazer nada, é procurar um problema pra ele resolver. A questão pessoal, assim, só rapidinho, eu não sou gênio, o Estado diz que o problema não é gênio, a Mísa não é gênio, o Hélio não é gênio, então, se nenhum de nós é o Steve Hawking, que consegue ficar sentado na cadeira, e resolver o problema sentado na cadeira. Nós temos que nos expor, a procura de problemas. Essa é a grande sacada igual a que eu acho, que eu acho que é importante vocês terem assim, quem quer empreender? Eu vejo muito jovem falando assim, eu quero empreender, eu falo, eu não quero, eu não sei. É assim, a primeira coisa, você tem que entrar em algum local, qualquer local tem, e procurar problemas. Vai trabalhar no agronegócio, vai entrar em uma firma de agronegócio, ver a quantidade de problemas de logística que tem no Brasil. Vai entrar numa empresa de confecção, vai resolver, vai ter a quantidade de problemas tendo uma empresa de confecção. Se você quer empreender, tem ideia do que fazer, que eu acho que é uma realidade constante das pessoas, entre em algum segmento, no baixo mesmo, porque assim, eu gosto muito de dizer isso, você com 20 anos, só sabe mexer braço e perna, ninguém vai pagar mais do que isso pra você. Então assim, sabe mexer braço e perna, talvez. Então entra em uma empresa que vai pagar pra você mexer braço e perna, operar uma máquina, em cima de McDonald's, sei lá, qualquer coisa. E aprenda ali, e ali na rede, que você vai ver os problemas que acontecem pra você resolver. Complementando isso, o cara que falou, hoje a gente, como vocês sabem, tem dinheiro fácil no mundo, inclusive pro Brasil. Isso gerou o próximo, os pseudoempreendedores, que é o seguinte, o cara acha que ele faz um business plan, ou no mínimo um MVPzinho que ele mal testou, e aí ele quer levantar o dinheiro pra fazer o sonho dele. não é assim que o empreendedor de verdade faz. O cara testa, ele não precisa de capital, ele não é, pra começar, um capitalista. Se o teu negócio, se a tua visão do que você acha que essa tal demanda atual ou futura é, testa. Testa tudo. Provavelmente, você vai testar, salvo raríssimas exceções, tu vai conseguir testar isso, tu faz o meu capital. Hoje em dia, você tem tecnologia pra isso. Mas hoje, o pseudoempreendedor quer ficar rodando, acho que, uma uma X, um filme de venture capital pra levantar, baseado no PowerPoint. num PowerPoint. E virar um unicórnio. É, afinal, o Brasil já tem ideias de unicórnio, sei lá quantos unicórnio, finalmente o Brasil são uma política. E o Brasil já tem, e ninguém acreditava. No Brasil, aquilo o Ronaldo estava dizendo, o empreendedor falava, se você tivesse que fazer isso tudo de novo, você que já teve o sucesso, você faria? O cara não fazia o cara, não fazia o que. Eu faria, porque era mais difícil. Agora, com dinheiro fácil, e o Brasil para um pouquinho na direção melhor, facilitou, mas facilitou, mas perigo. Perigo, porque não é negócio de levantar, porque o terrorismo não é levantar para realizar o seu filme. É por isso que foi falado. Mais perguntas? Eu quero dar um menchão, Um dia, desculpa. Mais coisa. eu estou aqui, eu tenho que tomar o resultado aqui. Há um tempo atrás, um noz que disse que você não consegue mandar um mundo trabalhando 8 horas, por dia, 8 ou 2 horas por dia, e sim, trabalhar todos os dias. É um negócio que eu acredito muito, que acho que, bom, se você está em uma empresa daqui em São Paulo, você vai trabalhar 10, para você mudar alguma coisa, não tem problema bem mais que isso. Fiz um post no Facebook sobre, e eu estudei em federal. Então, claramente, o pessoal ficou bastante ofendido, porque eu estava advogando em favor da exploração, do viadorismo, que as pessoas não deveriam se esforçar tanto assim, disso na qualidade de vida. E aí, eu tenho um problema muito grande com isso, porque eu acho que se você quer fazer alguma coisa, você tem que meter a cara mesmo, e foda-se, só está pagando 20 horas por dia, eventualmente, o senhor vai comigo. Mas eu queria ouvir um pouquinho dos perrengues que vocês passaram antes, quando vocês começaram, entendeu? sabe aquele filho na barriga do tipo, não tem dinheiro para pagar nos perrengues até o final do mês, vão morrer de fome, esse tipo de coisa, e a gente ficou um pouquinho inspirado. Quem falou que a gente não passa isso hoje, tá? O risco de passar fome, é real, tá? É interessante, hoje em dia, e até que eu tenho um monte de conversa que falaram, que enfim, hoje em dia tem uma burgundização do empreendedorismo, e do empreendedor, né? Então, você imagina o empreendedor que está de patinete na Faria Lima e na Praia da Dona X, querendo virar o próximo unicórnio. Gente, a realidade não é essa, entendeu? É essa, talvez tu Instagram mostra, mas não acredita não, entendeu? É, é o que o Radon falou sobre, não ter fim de semana, não ter trabalhar, oito horas por dia, gente, eu nem lembro de quando isso que eu vou fazer oito horas por dia na minha vida, porque tem quando é estudante, se você faz o que o Radon mesmo comentou, você estuda a carga lá curricular de escola mesmo, mas se você sai e usa o seu, o resto das suas horas pra ou, é, conhecimento, né? Absorção de conhecimento, ou pra pensar mesmo qual o problema que eu vou resolver, é uma questão de mindset, você viver a cada passo que você dá, a cada coisa que você faz no seu dia a dia, você está com um mindset sim, que problema que eu posso resolver pra uma atividade que eu faço do mesmo jeito há 20 anos, é esse mindset que é o empreendedor que é identificar oportunidades onde, onde existe, então, está chovendo, a gente vai reclamar na chuva, a gente fala assim, vou vender cada chuva, é esse o mindset, você não vai ficar reclamando do que, do que tem, mas vem identificando oportunidades, por quê? Se está chovendo na sua cabeça, chove na cabeça de todo mundo, então, se você não é uma solução que se liguei pra você, você consegue vender essa solução se ela for real, então assim, mesmo com essa gourmetização, com esse sonho que existe em um empreendedorismo, não é o que é a realidade, a realidade é realmente terrenho, é cobertor curto, é um dia que você está lá na nave, você se pega com a flor, e outro dia você está lá afundando, aí você pega de novo e afunda, é isso todos os dias, só que isso ninguém mostra no Instagram, porque não é comigo, né? Então, mas isso, essa realidade, é real, não é, não é, não podemos esquecer, distanciar isso, e assim, quem trabalha oito horas por dia, né? Deve falar, deixa ele lá, porque ninguém vai contratar um cara que, tem essa mentalidade, ah, não, tem que entrar, é, 5,47, a gente cai na neve, ele vai embora, isso, e isso, tem um menino no mundo assim, eu acho que, deixa o pessoal, é melhorar. Qual algumas palavras, eu acho que ele está, hoje, um pouco de aprendizado, é difícil a gente, ah, dar uma lista, assim, de aprendizado, não garantia, você tinha que empreender lá dentro, então, você tinha que fazer, com a própria business, e você tinha que buscar, e, com a área, com a área, com a área dentro, isso é uma pessoa de coisa, que ele não deve ser afundo, de fato, está o garantido, aí, o pessoal não quer, naquela época, hoje, o problema não funcionaria, você investir, com um piso garantido, comprar a opção, montar o fundo, na CQ, vender, tudo ao mesmo tempo, a gente vai tentando, não deu certo, isso, aí eu saio com garantia depois, estou importando, mas, para empreender, em private equity, numa época, que não dava para levantar, fundo de private equity, no Brasil, a GP, tinha acabado, pegar o primeiro, qualquer coisa, de endereço do Brasil, era radioativo, o endereço, tinha que terminar o valor, o que tal, você fazer investimento, no Brasil, aí, tem que fazer, tem que fazer, clube, cada, cada projeto, tinha que levantar fundo, com os caras, era um negócio, e aí, algumas coisas eram certas, outras eram erradas, então, tem que tentar mesmo, e depois, foi, 97, 8, eu resolvi montar, uma incubadora, de venture capital mesmo, por causa do primeiro negócio de tech, aí, eu tinha um andar, de mil metros quadrados, com 10 empresas, de América Latina, vocês não tem noção, da conclusão que era, essa é uma lógica, de compensa, boa, pois é, e, conseguindo, o meu dinheiro, mas, quebrou, o negócio todo, em geral, quebrou, em março de 2000, quando se tornou, a bolha da internet, e, pô, hoje, a gente é sócio, numa, numa editora de livro, todas as editoras, quebrando, a gente resolveu, abrir uma editora de livro, aí, abrindo, começou a revelação, indo bem, isso aqui, de repente, as duas maiores, redes de livraria do Brasil, RJ, sem pagar, ficamos com um pepino, de seis meses, de receita, sem receber, imagina, imagina, você está operando, mas, tudo isso, que eu estou falando, são, coisas, meio que, de fora, isso se lida, você for a tua peça, levanta, e vamos, vamos de volta, a dica, vou dar uma dica, que eu acho que é, relevante, que é a coisa, que você tem o controle, que é, quem são os seus sócios, se você vai ter sócios, se você vai ter sócios ou não, e se você vai ter sócios, vai ser uma parceria de iguais, porque, em geral, quando você faz uma parceria de iguais, meio que, ninguém é o líder, e tal, se tem de emergência, é uma confusão de atos, isso eu aprendi ao longo das décadas, então, em geral, tem que ter alguém que é, ou o controlador, ou o líder, porque, é muito difícil, se tem sócios, que durem com muito tempo, e as pessoas se entendendo, se tudo eu disser ali, imagina, um terço, um terço, um terço, e todos têm o mesmo poder, todas as divergências internas da empresa, vão para o monselho, então, essa governança, mesmo desde pequena, você tem que pensar, mas já está tudo bom, vou pegar aqui um cara que quer fazer, vamos juntar umas duas, vamos sair fazendo, pode dar certo, você tem que saber, como é que é o teu perfil de personalidade, em relação a ele, quem é que é o líder, se tem uma confusão, como é que funciona, a empresa vai para o saco, entendeu? Então, esse, eu acho que talvez, essa seja o tipo que eu queria te deixar, é refletir o seguinte, qual é o meu modelo, de chegar lá, eu tenho um viés de achar, que quando eu tenho um cara, que é mais controlador, um cara que é líder, não precisa ser controlador, acionar, mas líder do projeto, que ele é a referência, tende a funcionar um pouco melhor, mas tem um modelo certo, mas o ponto é, pensar sobre isso, isso pode explodir, o negócio do medicamento. Eu tenho muito medo dessas coisas, de quem vai mudar o mundo, se é empresário ou político, eu acho isso aí, uma coisa meio, vou mudar o mundo, a gente faz de engenharia reversa, isso eu queria trazer para o empreendedor, até porque a gente se falou um pouco, a gente faz de engenharia reversa, das pessoas de sucesso, aí a gente pega as que estão no Instagram, aparecendo, tem quem a gente vê, a gente acha que esse é o modelo que traz sucesso, você pega a música, o caralho vaciou, arriscou tudo, mudou três vezes o capital dele, a empresa não dá lucro, não sei quantos anos, então tudo bem, se é assim, e eles vão mudar o mundo, a gente pega o Neymar, olha aí, arrogante, boçal, isso aí dá certo também, a gente esquece que a boa parte das pessoas, tem sucesso, elas não aparecem, elas não querem aparecer, elas estão trabalhando, essa é a verdade, entendeu? Uma parte das pessoas estão um pouco preocupadas em falar que vão mudar o mundo, as pessoas que realmente mudam o mundo, provavelmente nunca falaram antes de mudar o mundo que queriam mudar o mundo, elas trabalharam para mudar o mundo, entendeu? Essa coisa, essa gourmetização, essa coisa do glamour, eu chamo de glamour, que é a nossa palavra de gourmetização, eu vivo com isso, eu trabalho com uma empresa de consultoria, e meu perfil que eu contrato é jovem de 22 anos, 22, 23 anos, por aí é o meu filho dela, o cara está na faculdade, o cara está na faculdade ainda, 22, 23 anos, aí entra em uma empresa de consultoria, aí eu falo, o cara vai dar conselho para a empresária, esse cara, o flow app dele normalmente é algo no universo, imagina que tem 22 anos, 23 anos, agora você está na mesa do empresário para dizer o que o empresário vai fazer, e a gente tem contas grandes no Brasil, então assim, o cara vai se dar com gente de faturamento na casa de centenas de milhões, que eu tenho um grande assim, e o cara vai me arrumar comigo, então assim, o flow app acha agora que ele é consultor, não, eu sou consultor de empresa, ele está falando de merda, o trabalho do empreendedor, o trabalho de empreender, tem que ser muito humilde, entendeu? Eu tenho muito receio, eu tenho muito de certo, essa coisa do, o herói empreendedor, como ele disse, ah, era o Musk, é isso tudo, ah, o outro empresário, fora de cérebro, não sei o que, essa coisa toda, eu acho que isso cega a gente para o que realmente precisa ser feito, que é a disciplina do trabalho, fora de cérebro, e assim, chegou no topo, tem uma obrigação, eu estou lá trabalhando o que eu trabalhava antes, enquanto cai, só nas oito horas semanais, isso é extraordinário, a melhor coisa de vocês, é porque a concorrência de vocês é muito fraca, porque a concorrência é essa daí, que é trabalhar oito horas por semana, imagina se a gente estivesse no Japão aqui, todo mundo trabalhando 14 horas por dia, não, 18 horas por dia, imagina se estivesse no Japão, todo mundo trabalhando 12 horas por dia, aí para ser diferente, tem que fazer 14, aí 14 horas para cacete, a concorrência é nossa, trabalhou oito horas por dia, e quer saber a verdade, focada mesmo assim, de frente, quando estou trabalhando, não dá quatro, mas você for o cara, consegue trabalhar de forma disciplinada, 10 horas por dia, não é contando o relógio, entrei oito no trabalho, sai dezoito, então é 10 horas produtivas, me segura você, porque a concorrência é muito fraca, é como eu falei aqui, anteontem, para as aderanças, pessoal, se você ler rapidinho, só para fazer aqui uma conta rápida, se você ler meia hora por dia, você lê 15 páginas de um livro, se você fizer isso todos os dias, você vai ler 450 páginas por mês, acabou agora o mês 10, 450 páginas de gestão, que são livros pequenos, 200 páginas, 20 páginas, 450 páginas, são dois livros por mês, acabou agora o mês 10, se tivesse ficado nesse ritmo, tinha lido 20 livros esse ano, não há justificativa do universo, na sua vida, em qualquer paradigma que você viva, não justifique você não ter lido, até hoje, 20 livros, sobre o que você faz para viver, porque eu estou pedindo meia hora do seu dinheiro, para você ser melhor, naquilo que você faz para viver, quer saber, quem leu 20 livros no Brasil? Ninguém, ninguém leu no Brasil, 20 livros hoje, sobre o que faz para viver, é menos que 1% de ler, então assim, se eu ler meia hora por dia, já estou na frente, da grande maioria das pessoas, se eu ler meia hora, isso faz aquilo que eu faço para viver, quero aprender vendas, vou ler sobre vendas, quero fazer recorrência, vou ver o que o Nalice falou ontem, tenho várias dicas sobre vendas recorrentes, quero aprender a vender varejo, vou ler livro de varejo, vou ver como é que foi feito, porque a Magalhães falou agora, como é que ela fez, estudar, então assim, para resolver o problema de alguém, eu tenho que saber resolver esse problema, e ler livro pessoal, é o básico, mas ninguém lê no Brasil, e repito, isso é maravilhoso, e se eu ler meia hora por dia, você está na frente todo mundo, porque ninguém faz isso, perfeito, é a mágica que você fala, perfeito, uma coisa que também, quero deixar na segunda missão, você começou, virou empreendedor, ralou, começou a ter, vendo, e algum resultado, a tendência ao longo do tempo, é você ser centralizador, e você não ter processo, a partir do momento, que você começou a dar certo, você pode botar tudo a perder, porque, você não sabe, quem é o seu cliente direito, não parou para pensar, quem é o meu cliente, aonde eu quero chegar, como eu lhe daquilo, são meus concorrentes, ou seja, isso que o Raduan faz, na PWA, muito bem, que se chama gestão, então, você tem que deixar de ser, o que eu chamo de uma, eu presa, para ser uma empresa, em algum momento, e aí, nessa passagem, eu acho que é o maior desafio, ela deve ser a maior mortalidade, de empreendedor, é o cara conseguir, passar a delegar, porque o sujeito, que chegou, a ter um resultado, viu, fez quase que sozinho, o cara se acha Deus, e aí, ele fala, então, eu, sei tudo, o cara, que eu estou aqui, não sabe nada, ele tem que passar, tudo por mim, para eu checar, porque eu que fiz, esse é o maior erro, do cara, porque ele tem que saber, em algum momento, delegar para ele, fazer o diferencial dele, que é empreender, ter essas visões, senão, ele passa a ser, sem perceber, um cara de, burocrático, de processo, fazendo coisas que ele não deveria fazer, centraliza ninguém, quer trabalhar com aquele sujeito, porque ele quer todos os métodos, talvez queira todos os resultados, e uma fusão de coisa, atravando que a empresa, e mata a empresa, e aí entra, a segunda lição, um pouco mais profundamente, que é, gestão, entender, ler isso, que ele está falando, pensar sobre isso. Eu só vou fechar, porque eu acho que já deu tempo, uma última lição, que eu queria que vocês fizessem na cabeça, que é, a palavra nova, o exemplo, arrasta, entendeu? Então, assim, o que o Raton falando, o que o Raton falando é o seguinte, se você quer que os seus liderados, na sua empresa, leiam 20 livros por ano, até os 10 anos, meses por ano, leiam você, porque não adianta você pedir para as pessoas, para os seus funcionários, para os seus liderados, falar, essas pessoas precisam ler, essas pessoas precisam ler, mostra que você leia. Então, assim, o exemplo, na empresa que vocês criaram, para vocês se prenderem, o exemplo que vocês verem, vai ser o que, vai moldar a cultura da empresa, e como os seus liderados, atuarão. Para encerrar, pessoal, eu queria lhe dizer o seguinte, para a gente ter mais sucesso empreendendo, quem mais se adequa é o governo. Então, o governo precisa governar menos, para que a gente empreenda mais. É por isso que a gente está aqui hoje também. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado.